Fala pessoal que se liga no meu canal e assiste meus vídeos, estou aqui para mais um vídeo, galera, nesse canal. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Nascimento e eu trago mais um vídeo falando sobre a questão da 160, galera. Quem acompanhou um dos últimos vídeos que eu fiz foi justamente sobre a compra da 160, né? Então, essa compra da 160 se tornou um pesadelo, galera, que eu vou estar contando para vocês durante esse vídeo. Então, galera, as informações que eu vou passar aqui serão de utilidade pública, entendeu? Então, tanto interessa para você que é mecânico, como você que não é mecânico. Então, você pode pegar esse vídeo aí e compartilhar, porque eu sei que vai ajudar muita gente, galera. Entendeu? Então, o intuito aqui de eu trazer esse vídeo é para informar o que está acontecendo aos meus inscritos e também alertar para compras de automóveis, motocicletas na internet por meio de algum aplicativo ou por meio de conversas online, seja lá como é que se dê essa compra ou essa venda. Então, vocês acompanharam que no último vídeo eu tinha comprado a 160, né? Essa 160, ela estava alienada com a alienação fundiciária, né? Para quem não sabe o que é a alienação fundiciária, assim como eu não sabia, fui pesquisar e acabei ficando sabendo do que se tratava, né? Então, galera, quando você compra uma moto ou alguém compra uma moto, uma financeira, e um banco ou alguém financia essa moto para você comprar ela na loja, né? Então, ela sai com uma restrição fundiciária, tipo uma restrição. Por quê? Porque caso você não pague o valor da moto, essa moto pode entrar em busca, mandado de busca, né? Ela pode ser procurada por não ter sido pago os devidos valores da moto. Então, a qualquer momento, essa moto pode ser presa na questão de ser tomada para o banco novamente, para a financeira que financiou a compra da moto. Então, quando eu comprei aquela moto lá, a 160, essa daqui que eu vou deixar aqui aparecendo aqui, certo? Para vocês visualizar. Quem acompanhou os vídeos sabe. Quando eu comprei essa moto, eu sabia que ela tinha uma alienação. Ela tinha uma alienação fundiciária. Que é justamente no caso de você não pagar a financeira ou o banco, seja lá quem financiou a moto para você, comprou a moto para você e te entregou, você tinha que pagar ele. Você não pagou. Então, ela entra nessa alienação fundiciária. Em algum momento, o banco pode vir, pegar a moto de você e você perder tudo que você pagou, perder moto, perder tudo. Entendeu? É assim que funciona a questão da alienação fundiciária. Então, eu sabia da alienação, né? Mas como motos alienadas dessa maneira, elas são motos novas e que tem um valor muito abaixo do custo, né? Então, atrai. A verdade é essa. Só que a moto não tinha restrição, não tinha entrada em busca, não tinha multa, certo? Não tinha nada. A moto estava até emplacada, entendeu? Ainda. Então, a moto estava emplacada e sem busca, sem nada, sem multa. A moto estava ok. Então, quando eu comprei a moto, eu pensei, vou comprar essa moto e vou trocar em uma mais velha de ano, né? Que esteja em uma situação mais regular. Ou seja, emplacada e também sem multa, sem... E com a documentação ok. Tipo, duto e recimo, né? Tudo ok. Embora que se a moto estiver bem conservada, mesmo ela sendo mais velha, eu consiga voltar algum valor ao nome da moto e esteja adquirindo essa outra moto. Assim eu fiz. Peguei um terreno que eu tinha, que vocês sabem que eu estava construindo há um ano atrás. Mas eu estou tentando construir lá, estava tentando construir lá e não consegui construir. Então, o terreno ficou lá parado. Pensando nisso, né? Eu disse, eu vou pegar esse terreno e vou trocar em uma moto. Porque aí eu vender e comprar uma moto, porque aí eu vou estar usando a moto, né? O terreno lá está parado, não está me servindo, não está valorizando. É um lugar que não está se valorizando. Quando a gente falava em vender lá, a galera não se interessava. Não era um ponto que o pessoal queria ter uma residência ali, um terreno ali, um bem ali. Então, eu vendo essa situação, resolvi trocar para uma pessoa que se interessasse, ter uma casa ali e comprasse. Então, peguei esse terreno, troquei nessa 160. Beleza. Aí, eu sou jacaveiro. Não entendo... Eu entendo de consertar a moto. Agora, de compra e venda de moto, eu não entendo bem, né? Então, não conferi dados de chassi, não conferi numeração do motor. Porque, na realidade, aqui, as motos que eu comprei eram tudo moto velha. Moto que não tem praticamente nada. Não tem nada de papel. Então, aqui, no interior da Paraíba, a gente compra essas motos para andar aqui, para se locomover durante o dia dentro da cidade. Indo do trabalho para casa, da casa para o trabalho. Então, é assim, galera. Que funciona. É diferente de uma capital que você tomaria outros cuidados na questão de documentação e também na questão de emplagamento. Tudo. Teria que ser uma moto legal, totalmente legal, legal e legalizada para rodar em uma cidade de grande porte. Uma capital, como é aqui no caso, no meu caso, João Pessoa e no seu caso aí, no seu estado. Tudo bem? Então, a gente compra motos assim, aqui. Só com o nome de moto para a gente rodar aqui, moto velha. Então, eu sempre tenho comprado moto velha. E essa era a primeira moto nova, que era uma moto que estava nova, que eu tenho comprado. Então, eu nunca tinha conferido chassi, essas foram nada. Beleza. Mas, enfim. Eu sabia que a moto era alienada. E ela só tinha o duto, não tinha o recibo. Então, ela não pode ser transferida, né? Porque você não tem o recibo. E todos os dados que tinha da moto, estavam no nome da pessoa que tirou a moto, né? Beleza. Então, troquei o terreno nessa moto. Não confiei em nada. Beleza. Peguei. Aí, lancei em alguns grupos de venda e troca de motos, de carro, de móveis, tudo. É trocando tudo. É no Facebook. Então, não sei lá, apareceu várias pessoas com proposta de troca em outras motos na mesma situação. Eu não aceitei porque eu já estava querendo sair dessa situação, né? E chegaram outras pessoas botando valor que não estava dentro do meu valor que eu tinha estipulado, né? Então, eu não aceitei. Até que chegou um jovem e disse que a moto estava comprada pelo valor que eu tinha oferecido à moto nos grupos, né? Então, ele pediu para retirar logo o anúncio que a moto já estava comprada. Então, eu fiz o seguinte. Tirei o anúncio, botei como vendido. E a gente conversou para no outro dia, no dia seguinte, eu deixar a moto na cidade próxima aqui, né? Para que ele pudesse retirar a moto e eu retirar o dinheiro, né? Em mãos. E assim a gente fez. A gente fez, a gente marcou, fui com um amigo meu, entregamos a moto lá e ele levou a moto e eu peguei o dinheiro. Beleza. Chegando em casa, eu peguei o valor que eu tinha vendido a moto e corri atrás de outra moto mais velha, como eu falei, que tivesse em dia. Nem que eu valdasse mais algum dinheiro. Mas, enfim, corri atrás e encontrei essa moto que eu vou colocar aqui agora. Que eu vou colocar aqui, que é uma fã. 125, 2006. Pura. 2006, 2006. Então, eu comprei essa moto. Com o dinheiro da venda da 160. Comprei a moto e fiquei com a moto. Aí, passou um dia, passou nem um dia. No mesmo dia, o rapaz entrou em contato comigo, alegando que eu teria que devolver o dinheiro para ele, que a moto tinha uma adulteração no chassi. Eu não sabia, como eu disse, eu não entendo dessas coisas. Comecei a entender mais. Depois desse problema, eu comecei a pesquisar e tal. Então, serve de aprendizado. Isso aqui me ensinou muito. Me ensinou muito. E que eu sempre fui uma pessoa correta, que gostaria de andar com as minhas coisas 100% ali correta, para evitar dor de cabeça e problema. Então, eu procuro andar na linha, no meio de treino. Então, beleza. Eu disse, rapaz, como é que é esse negócio? Ele disse, não, porque a moto parece que está adulterada aqui o número do chassi. Eu digo, o seguinte é esse, meu irmão. O dinheiro da moto eu já comprei outra moto. Entendeu? Então, o que é que a gente deve fazer? Vai ficar mais difícil a gente correr atrás. Eu pensei até que ele estava querendo desfazer o negócio por causa de uma possível... Como é que se diz? Se arrepender. Entendeu? Ter se arrependido. Eu pensei nisso. Eu digo, não, não é possível. A moto a gente puxou ela antes de negociar. A gente foi lá, puxou. Eu puxei junto com ele. A moto toda ok. Mas, porém, ele alegou que tinha essa adulteração. Beleza. Eu digo, meu jovem, pegue essa moto, conduza ela até uma delegacia de polícia civil, preste o boletim de ocorrência, informe de quem você comprou a moto, que eu vou até lá prestar a escala de cimento, e aí a gente vai procurando as pessoas que a gente comprou. Você comprou a minha, eu comprei a outra pessoa, a quem eu comprei já comprou a outra e assim a gente vai. Não porque eu quero meu dinheiro de calma, né? Assim que a gente resolve. Então, não está conseguindo dinheiro. Então, a gente vai ter que dar um jeito, né? Eu já tinha comprado a outra moto, que é a FAM. A FAM 125, no caso, né? Que a que eu vendi era uma 160. Aí, beleza. E ele começou a me ameaçar. Indiretamente. Porque a ameaça não foi aquela ameaça velada. Olha, eu vou fazer isso e tal. Mas ameaçou no sentido de, não, meu pai é policial, é PM e tal, não sei o que. Eu digo, meu amigo, eu não sou bandido, não tenho medo de polícia, a polícia não está acima da lei. Se ele é policial, melhor ainda que ele sabe os procedimentos que devem ser tomados. E ele não vai fazer nada comigo, a não ser que ele vai tomar partido por si só. E ele vem fazer algum mal a mim. Mas se ele for partir diante da lei, ele não pode fazer nada comigo. Traga seu pai aqui, traga a moto do seu pai e você vem aqui. Para a gente resolver. Para a gente resolver. Mas não fico me ameaçando não, que eu não vou comprar susto seu não. Eu não fico me vendendo susto. Eu vou dizer que eu não sou menino nem sou moleque. Sempre trabalhei certo para não ter problema. Então, se tem um problema, vamos resolver. E começou, começou, vai, vem, vem. Ele sempre indiretamente, não diretamente, mas me ameaçando, né? Como tinha o pai PM, eu já falei para ele que não tinha problema com isso. Não tem problema com a polícia. Não devo à polícia, não devo à justiça. Então, não tinha por que eu me esconder. Só que, eu depois, ele tirou vários prints do meu perfil no Facebook, né? E esteve me mostrando que tinha tirado prints do meu Facebook, né? Eu disse, cara, não precisa você fazer isso, que eu não estou me escondendo. Eu estou aqui livre para a gente resolver o problema. Se você alega que a moto tem uma adulteração, você vai ter que me mostrar, provar que existem duas motos rodando, né? Então, você tem que provar que existem duas motos rodando. Porque se a moto está adulterada, está clonada, tem duas motos rodando. Então, você vai provar, você provando que a moto tem duas motos rodando, a gente vai dar um jeito, né? Você, de uma forma ou de outra, ou você vai receber o seu dinheiro, ou você pega essa moto que eu comprei, pelo valor do dinheiro, porque eu não sei se o cara vai querer resolver, e a gente vai entrar em um acordo. Levando para a delegacia, a gente vai ser orientado no que deve ser feito, né? Porque eu não sei, eu não sei o que fazer, entendeu? E assim ficou. Quando eu fui atrás do perfil dele, ele disse que não fez isso, mas eu tirei os prints da tela antes, da foto dele com a namorada dele, não sei se é esposa, não sei, com uma menina lá no WhatsApp e outra também no Face. Quando eu fui verificar pela segunda vez, essa foto já tinha sido removida do Facebook e do WhatsApp, entendeu? Aí eu fiquei assim, eu disse, cara, então, de mim já perdeu a confiança, porque a pessoa que está tirando foto do perfil, ela está mal intencionada, né? Ela não está mal intencionada, ela está escondendo alguma coisa. Então, eu fiquei com o pé atrás. Só que eu não falei que eu tinha tirado o print, né? Ele tinha tirado os meus e me mostrado. Eu tinha tirado dele também, por questão de segurança, mas não tinha mostrado. Aí, quando ele disse, não, você vai fazer o seguinte, você vai, é porque meu pai é PM, tal, tal, tal. Você vai descer para a cidade onde a gente realizou a troca, né? Onde a gente realizou a cumprida e a venda, e eu vou devolver sua moto, você vai devolver o dinheiro. Eu fiquei cabreiro. Eu falei, porra, o cara vai ter as fotos. Eu vou confiar num cara desse, vou descer com dinheiro, né? Vou descer com dinheiro, vou descer para entregar a moto, e os caras me falam mal. Bom, antes, quando a gente fez o negócio, a gente disse, não, a gente troca a localização. Eu mando a minha localização, e você manda a minha pelo WhatsApp, né? Eu tenho uma função lá que a gente coloca, mandar a localização. Eu mandei, porque até então ele estava me devendo 200 reais do negócio. Ele alegou que o carro tinha quebrado no meio de caminho quando foi pegar a moto, né? Então, eu deixei 200 reais para ele dar logo, em seguida. Quando ele chegasse lá, ele disse que o carro tinha quebrado, eu tinha que consertar o carro, que tinha vindo de buscar a moto, e o carro tinha quebrado. Aí eu disse, tá bom, quando chegar lá você dá. Aí ele disse, tá aí, ó, eu mando o Pix, do jeito que você quiser, na conta. Tá bom. Foi e simbora. Aí pronto, quando ele chegou lá, eu pedi a minha localização. Eu mandei a localização da minha cidade, né? Quem mais? Sim, mandei o meu Pix, o número do meu Pix, e mandei a minha conta. Aí quando eu mandei o Pix, ele disse, não, eu não cadastrei o meu Pix ainda. Já mudou a história. Ele disse que mandava pelo Pix. Quando ele chegou lá, ele disse que o Pix já não estava cadastrado. Ele pediu o número da conta. Eu mandei o número da conta. Aí ele não depositou. E eu pedi a localização dele, não me mandou. E assim, cara, eu fiquei cabreiro, porque eu digo, o cara está mais intencionado, não é possível. Aí, enfim, quando foi de noite, é que ele entrou em contato para fazer esse negócio. Pedir esse dinheiro de volta e ele entregaria a moto. Eu digo, é, se eu tivesse o dinheiro, seria muito fácil que eu me livraria do problema, porque eu não gosto de problema, entendeu? Só que eu também não podia, não posso dar mola, né? Eu tenho que trabalhar com a cabeça e de forma correta. Se tem alguma errada, vamos resolver da forma que der para a gente resolver. Seja lá como for, a gente resolve. Aí, cara, eu sei que a gente marcou para no dia seguinte. A gente discutiu, discutiu bastante. Eu tinha ido fazer uma viagem turística, essa do último vídeo que vocês viram aí, né? Durante a Pedra da Boca e a Pedra da Caveira, a gente andou, né? Entre Paraíba e Rio Grande do Norte, fazendo essa viagem turística. Esse motovlog, né? Conhecendo esses pontos turísticos. Então, ele me perturbou no WhatsApp e eu não estava nem conseguindo me concentrar na viagem mesmo, de verdade. O quê? Porque fica a cabeça cheia, né? O cara me perturbando direto de calma, cara. A gente vai resolver. E o cara me perturbando. Quando é no mesmo dia, a gente marca para no outro dia, no dia da viagem, a gente marcou, né? No dia seguinte, ele vinha até a minha cidade trazer a moto junto com o pai dele, né? Que possivelmente seria policial militar, segundo ele. Para a gente entrar em acordo. A gente ia fazer o quê? A gente ia pegar essa moto, ia no Detran, passar por um perito, para ver se tinha havido realmente uma adulteração. Sendo comprovada essa adulteração, a gente ia conduzir a moto, ou entrava em acordo ali entre nós, ou conduziria a moto, eu falei, né? Ou a gente entra em acordo entre a gente, ou a gente conduz a moto até uma delegacia para ver o que pode ser feito. Foi isso que eu falei. Aí, beleza. Ele está aí na hora da manhã, a gente vai. Beleza. Quando foi no dia seguinte que era para ele ter vindo, ele não entrou em contato. Ele não entrou em contato. Quando veio entrar em contato, já era já de tarde. Já não tinha condição mais de vir, porque tem uma hora de funcionamento de Detran. Entrou em contato e tal, e alegou que tinha vendido essa moto para outra pessoa. Já tinha passado a moto para frente. Então, isso é outra atitude errada. Na minha ótica de ver as coisas, na minha forma de ver, mais uma atitude errada. Porque se você tem consciência que uma determinada moto está com adulteração, está possivelmente clonada, se você tem essa certeza, você deve levar essa moto para quem você comprou para que os dois conduzam uma negociação amistosa, uma negociação que desça com os dois, e não havendo acordo, levar até uma delegacia para ver o que pode ser feito. Até porque você está ciente que a moto está em regular, e você está passando essa moto em regular para outra pessoa. Então, eu não acho correto. Eu sou sincero. Eu preferia levar, desfazer, seja lá o que for que der para ser feito, entendeu? Mas, se um objeto está em regular, eu não vou passar para outra pessoa sabendo, não. Se eu peguei o objeto, como eu apanhei o objeto e troquei no terreno, se ela estava com algum problema, alguma coisa, eu não sabia, entendeu? Então, eu passei a você saber. Agora, se você tem conhecimento, não faça isso. É isso que eu estou dizendo. Não faça isso que você está sendo, você está cometendo um crime, porque você é que tem consciência. Então, passou para outra pessoa. E aí, a gente fica nesse dilema. Eu não sei como é que vai ficar, se vai haver reviravolta ou não. Só que, a gente fica triste com essa situação, né? Então, galera, muita atenção na hora de comprar. Eu aprendi. Na hora que eu for comprar uma moto agora, eu sei por onde eu vou começar. Eu vou pegar documento, ver a numeração de chassi, de motor, tudo. Ver se não tem nada ali que esteja em regular. Eu conferi tudo, porque eu não sei se estava realmente. Ou se era só um H para destrocar, fazer o rolo. Eu não sei se tinha realmente uma adulteração na moto. Eu não tenho certeza. Para ter certeza, a gente teria que passar por uma perícia do Detran. Só o Detran pode dizer. Porque não tinha nada que revelasse que a moto tivesse duas motos rodando. Não tinha multa de um estado em outro. Não tinha nada. A moto estava ok. Só estava alinhada porque o primeiro dono tirou e não pagou a moto toda. Mas aí, é uma questão simples. Você está com uma moto que não foi paga ainda, está pela financeira, está por algum órgão que comprou ela para você, que você deveria pagar. Mas isso aí não implica em nada tão grave. Quanto é uma adulteração de chassi ou algo desse tipo. A alinhadação é normal. Então, galera, quantas pessoas no mundo compram carro e motos e não pagam? Então, isso é normal. Mas, enfim, eu deixo aqui no relato, galera, para que vocês, quando for comprar, pensem, pensem bem, pesquise como vocês devem analisar a moto, como vocês devem fazer uma perícia visual na moto, para que vocês não entrem numa situação como essa. Porque aí a gente pode acabar tendo uma tremenda dor de cabeça, né, comprando ou vendendo objeto sem saber, até mesmo comprando sem saber e por aí vai. Então, deixo aqui o meu alerta. Fica aqui o meu registro aqui do que aconteceu. Vamos esperar o que pode vir por aí. E a gente estamos aqui para fazer a coisa da maneira correta, fazer as coisas do jeito certo para evitar problema. Então, esse canal aqui serve para isso também, né, para estar alertando vocês sobre experiências vividas no dia a dia. Coisas que a gente passa nunca mais na minha vida. Nunca. Eu digo nunca. Porque hoje, se eu for comprar ou for vender, eu vou saber como proceder. Então, foi preciso eu passar por isso. Estou passando ainda, não sei nem como é que está aí. É preciso passar por isso para aprender. Nunca mais na minha vida eu faço isso. Comprar um objeto sem saber como conferir ele. Ou passar por outra pessoa sem ter certeza que o objeto está 100% legal. Tá bom, galera? Então, o vídeo já está grande, mas eu acredito que esse é um vídeo de utilidade pública. Compartilhe nos seus grupos, compartilhe com seus amigos. Peçam para ele ver essa história, porque isso aí pode livrar você e eles de uma grande dor de cabeça. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu alerta. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre planos da viagem. E no outro vídeo também, talvez, eu vou falar sobre o fechamento da empresa. Da minha empresa, né, no qual eu trabalhava de moto, ramo de moto. O que eu paguei para fechar, o quanto paga para fechar. Não me deixe aberto. Outro alerta aqui. Vai ficar para os próximos vídeos, galera. Então, fica ligado. Se inscreve no canal. Ativa o sino de notificações para todas as notificações, para não perder nenhuma notificação. Porque eu vou estar falando sobre fechamento de CNPJ-MEI. E se você não fechar, o que implica relatos que é obtido nessa transição junto com o contador. Então, não tem pessoa melhor do que o contador para ali orientar sobre isso. Então, quando eu fui fazer esse fechamento, ele explicou como deveria ser feito e por que deveria ser feito. Para evitar também mais situações complicadas. Tá bom, pessoal? Então, se inscreve no canal, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo para que possa alertar outras pessoas. Tá bom? E até o próximo vídeo. Fui, galera. Um abraço. E até o próximo vídeo.